Quando fui convidada pelo Luís Alegre para integrar aqui o Festival do Sitemores, acabei por vir visitar a vila de Montemoro Velho e o meu interesse recaiu logo pela bonita paisagem fantástica com os arrozais e trabalhar um bocadinho aqui, já tem vindo a ser o meu trabalho de campo, que é participar um bocadinho no envolvimento e tentar perceber quais são as áreas de produção da terra. Ou seja, neste caso aqui, Montemoro Velho tem tradição do rei D. Diniz, que plantou a primeira semente de arroz e, portanto, vive muito desta história do Mondego e das árvores do Mondego e dos campos de arroz. E, portanto, eu fui visitar uma das únicas, a única, tenho a impressão que é mesmo a única fábrica de arroz que está, neste momento, a fazer o descasco do arroz e a produção toda na íntegra do arroz, que é em gatões, a fábrica para crão rosete. E, a partir daí, desenvolvi todo o projeto que apresento agora no Quarteirão das Artes, durante o festival. Foram, são dois vídeos, três vídeos, divididos em três partes, mas o projeto é todo à volta daquilo que são a relação da paisagem e a fábrica e a indústria e aquilo que alimenta a população, de certa forma. O arroz é considerado um dos alimentos mais nutritivos do mundo inteiro e eu fui pescar um bocadinho a história do arroz assim pelo mundo inteiro, sem cair no clichê do Japão e da China, que já tem muita tradição do arroz. Fui pescar o Brasil, que é um dos dez maiores produtores do mundo de arroz e fiz aqui um paralelismo entre os problemas financiais do Brasil, não do Brasil em geral, que está em expansão, mas do arroz que as empresas estão a se juntar no Brasil e estão a monopolizar, estão a fazer uma espécie de monopólio e as pequenas empresas vão fechando à volta e acaba por o mercado ficar monopolizado. E é um bocadinho o que aconteceu aqui e o que está a acontecer em Montemor com a Patrão Rosete, que é a empresa que ainda sobrevive a esses grandes empresários que acabam por sugar o mercado mais tradicional e mais pequeno. E portanto fiz aqui uma relação entre uma apropriação de uma imagem da TV Brasil, que fez uma reportagem sobre essa questão, das festividades do arroz e todo o envolvimento que a população tem com esta tradição do arroz e os problemas que existem nas pequenas empresas em se manterem e aqui a história do local. Eu acabo por sobreviver um bocadinho no meio artístico, por insistência, quase como todos os artistas, e acabo por manter dois universos um bocadinho paralelos, são dentro da mesma área da educação artística e da produção artística e acabo por fazer um trabalho educacional e pedagógico com os diversos públicos e em diversos museus. Acabo por sobreviver daí, que é um trabalho, mesmo que freelancer, é um trabalho remunerado mensalmente e que acaba-me por dar também alguma liberdade e algum horário, um não horário, de certa forma, que acaba por me deixar fazer os meus projetos também artísticos. Mas, de facto, não é só pela dificuldade que os artistas encaram hoje com essa subsistência na íntegra do papel de artista, mas também o trabalho pedagógico interessa muito e educacional, acabo por dar aulas na universidade também, o contato com os jovens e com este entusiasmo, acaba até por contaminar o meu próprio trabalho e os meus próprios interesses, acaba por ser uma partilha, eu dou um bocadinho de mim e daquilo que é das coisas que acredito, quase missão, a nível artístico e eles dão-me também a partilhar ideias e muitas das vezes até surgem projetos que vêm desses workshops que faço com os miúdos ou com os adultos ou com os séniores ou com todas as faixas etárias que acabam por surgir um bocadinho uma troca. Eu acho que o papel da arte tem que ser fundamental, já está mais provado em todos os países da Europa que o desenvolvimento do país passa pela educação e passa pela cultura e passa pelas atrações também culturais que o país oferece e pela educação das pessoas, o aumentar cada vez mais o nível da nossa população, diminuir o analfabetismo, diminuir também este choque que de certa forma as pessoas ainda centrem com a arte contemporânea é uma coisa de longo prazo e eu acho que isso é o papel importante das instituições mais contemporâneas de amenizar cada vez mais esse choque que as pessoas ainda têm. Não é uma coisa estranha, são só 100 anos de arte contemporânea ou de arte moderna mais contemporânea dos dias de hoje contra toda a academia até ao século XIX. De facto, nós ainda vivemos um bocadinho do paradigma a nível da população em geral de um país onde vivemos um bocadinho do paradigma do clássico e da estrutura muito clássica e portanto há que não desfazer totalmente isso, mas há que aceitar esta nova perspectiva das artes e esta contemporaneidade e portanto cada vez mais o papel da mediação cultural e o papel dos museus e o papel da cultura e dos festivais de tudo o que acontece e nomeadamente a importância do Sítio Mor para a população porque é uma coisa que acontece de portas abertas e que inevitavelmente a população está integrada dentro do festival o que é fantástico. Acaba por cada vez menos ser esse choque ser amenizado e ser transformado num hábito de ir aos museus, num hábito de ir aos festivais e de estar perante a cultura do que ser uma coisa estranha ainda e assim um bicho de sete cabeças. Música Música Se inscreva no canal.